Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio e eu desejo a você muita saúde e muita paz no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar da inteligência artificial, que é um caminho sem volta e que o mundo vem provando essa rápida transformação em todos os setores. Vamos comentar da soja, que bateu mais um recorde nas exportações no mês de setembro. Vamos comentar também do setor produtivo leiteiro, que enfrenta uma crise em relação à importação de leite e preços caindo para o produtor. E você vai ver que no mercado da soja, a oleaginosa já dá sinais de enfraquecimento no valor da saca. Eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica, diretora da Naturopharma. E nós vamos falar das plantas medicinais que controlam o refluxo gastroesofágico. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da soja, que já dá sinais de enfraquecimento. Com a entrada da safra 23-24 lá nos Estados Unidos e a consequente desvalorização externa, os preços da soja no Brasil estão enfrentando um período de enfraquecimento. Esta tendência, ela é notável nos mercados agrícolas brasileiros nas últimas semanas. No entanto, é importante destacar que a firme demanda internacional pela oleaginosa brasileira tem sido um fator crucial na contenção da queda dos preços domésticos. Segundo pesquisadores do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as exportações de soja do Brasil têm sido excepcionais neste ano, atingindo níveis recordes de acordo com dados da SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior. E compilados pelo CPEA, o país já enviou 87 milhões de toneladas de soja para o exterior na parcial deste ano, que compreende o período de janeiro a setembro. Esse volume representa um aumento significativo de 10,8% em relação a todo o ano de 2022, que abrangeu de janeiro a dezembro. É importante ressaltar que este é um marco histórico para os nove primeiros meses do ano. E agora você vai ver que a soja bateu mais um recorde nas exportações no mês de setembro, especificamente neste mês as exportações de soja atingiram impressionante marca de 6,4 milhões de toneladas, estabelecendo um novo recorde para o mês de setembro. Esse valor é 60% superior ao volume exportado no mesmo período do ano passado, demonstrando a crescente demanda pelo produto brasileiro no cenário internacional. Portanto, apesar da desvalorização externa ter exercido uma pressão muito grande sobre os preços da soja no mercado brasileiro, a robusta demanda global pela oleaginosa tem sido um fator de estabilidade, impedindo uma queda mais acentuada. Com a continuidade da safra e a manutenção dessa demanda sólida, o mercado de soja no Brasil continua a desempenhar um papel fundamental na economia agrícola do país, gerando oportunidades e desafios para produtores e exportadores. É importante acompanhar de perto os desenvolvimentos nesse setor dinâmico e estratégico para a economia brasileira. E agora você vai ver que a inteligência artificial é um caminho sem volta e que o mundo vem provando essa rápida transformação em todos os setores. E no setor agropecuário não é diferente. O emprego de drones já é uma realidade que faz parte do dia a dia do setor produtivo de carnes, leite e grãos. Agora, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em drones. Confira! Eu vou conversar agora com Pedro Amorim. O Pedro Amorim, ele é o diretor da BAMP Agritec. A BAMP é uma empresa especializada em pulverização, em aplicação de sementes via drone. Uma tecnologia que, sem volta, ela entrou no mercado, vai continuar e cada dia que passa está crescendo mais. Hoje nós temos drones aí que conseguem carregar 20, 40 e já tem drones aí para 70 litros e até um pouco mais. Mas o que importa, essa conversa que nós vamos ter hoje, é justamente sobre essa tecnologia que veio para facilitar a vida tanto do pecuarista quanto do agricultor. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Agradeço a oportunidade, senhor Antônio. Em nome da empresa BAMP Agritec, nós somos uma empresa especialista e voltada para segmentação de tecnologia agrícola, abrangendo todos esses equipamentos e hoje técnicos responsáveis por essa operação. Eu costumo dizer que não é uma tecnologia do futuro, mas já é uma tecnologia do presente. A proporção em que os drones de pulverização têm tomado mercado, ela é constante e isso vem a cada dia se desenvolvendo mais. E aí o que a gente observa é que é uma área em crescimento, é um crescimento vertiginoso, não consegue parar. Essa tecnologia, quando a gente fala em futuro, tudo é futuro. Quer dizer, até há 10 anos, a gente nunca imaginou isso aqui. Exatamente. Quer dizer, de 10 anos para cá, olha o que nós temos hoje. Então, essa é a tendência. A tendência é a inteligência artificial, os modos operantes modificarem. E o drone é um deles. Esse drone de vocês, a capacidade dele é para quantos litros? Hoje, para 40 litros pulverizados, seu Antônio, o que acontece? É um equipamento hoje de extremamente tecnologia. É um equipamento que hoje funciona no meio autônomo. Ele é justamente para funcionar sozinho esse equipamento. Então, a nossa empresa lá trabalha desde o mapeamento da área até a pulverização para o cliente. Então, o nosso intuito não é somente a prestação de serviço em pulverização, mas também prestar o serviço para o produtor em consultoria, em qualidade de aplicação, em tecnologia. Tudo aquilo do bom e do melhor. Por incrível que pareça, quando você utiliza o drone, a economia que você tem de aplicação, tanto de sementes quanto de fertilizantes e também defensivos agrícolas, é muito grande. E outra, o estrago também é muito menor. Ou seja, não tem estrago quando você compara com o trator. Então, tanto o trator, a pulverização convencional, quanto a pulverização via drone, todos os dois têm os seus prós e também os seus contras. Mas a função do drone é ir aonde o trator não vai. A função do drone é aplicar produtos onde você, às vezes, com o pulverizador convencional, você joga ou aplica em toda a área. Com o drone, não. Você pode fazer localizado, né? Exatamente, senhor Antônio. Eu costumo dizer que é uma tecnologia que ela não veio para substituir os pulverizadores convencionais, mas ela veio para somar. A gente tem muita procura por produtores rurais para a gente pulverizar em áreas de atoleiro, em áreas quebradas, onde o pulverizador não consegue atingir. E assim, contando com a aplicação localizada, o drone, a gente tem uma certa economia em relação à catação. Então, a gente hoje trabalha com área total? Trabalhamos com área total, pulverizamos área total. Mas o foco principal é a catação, é fazer a aplicação localizada. Em plantas daninhas, talvez um plantio de sementes também a gente faz em área total. Pulverização em soja, hoje a gente faz o controle total da área do produtor, porém em pequenas parcelas. Inclusive, já tem muita gente utilizando o drone também para reflorestamento. Ou seja, sementes de plantas nativas, por exemplo, elas são aplicadas via drone. Isso é uma economia muito grande. Agora, um drone de 40 litros, ele consegue, vocês conseguem pulverizar quanto de área? Hoje, esse drone, seu Antônio, ele tem a capacidade, ele tem a autonomia de 10 minutos de voo. Em 10 minutos de voo, ele vai te entregar de 3 a 4 hectares pulverizados. A gente voa numa faixa de altura de 4 a 5 metros de altura, levando uma faixa de aplicação de até 12 metros. Então, assim, a gente costuma dizer que o operador que ele está iniciando, ele vai pulverizar a hora de 12 a 15 hectares. Já o operador mais experiente, ele vai pulverizar de 15 a 20 hectares por hora. Esse drone tem uma autonomia aí por dia de 120 a 130 hectares dias pulverizados. É muita coisa. Se você for comparar com o trator, às vezes nem tanto. Mas, como nós dissemos, tudo tem os seus prós e os seus contras. A vantagem do drone hoje é fazer a pulverização, o trabalho localizado, através de um prévio mapeamento, né? Exatamente, seu Antônio. Hoje a gente trabalha desde o mapeamento de áreas até a pulverização, como no início da conversa eu tinha dito. O que acontece? A partir do momento em que a gente fecha um contrato com o produtor, a nossa equipe parte para o campo com um drone especialista, especial para mapeamento. A gente faz todo o levantamento da área do produtor em condições de obstáculos, de onde a gente vai atuar com o drone, né? E a gente importa esse projeto para dentro do equipamento para trabalho autônomo. E o equipamento tem toda uma inteligência de acompanhamento de terreno, né? Então a gente faz as configurações de voo em questão de altura, velocidade, tamanho de gota, e o equipamento faz toda a área autônoma a partir do mapeamento. Eu estou conversando aqui com o Pedro Amorim, ele é o diretor da BAMP e Agritec, e a BAMP hoje é uma empresa goiana que tem aí toda a infraestrutura necessária para atender o produtor rural. Hoje a BAMP tem quantos drones? Hoje nós estamos com três equipamentos, seu Antônio, três equipamentos atuando dentro do estado de Goiás, né? Mas a visão da empresa é crescer a nível nacional e ser referência em pulverização tecnológica com drones agrícolas. Então tá aí, se você estiver interessado em fazer uma pulverização, em fazer uma aplicação de herbicida, de fungicida, de fertilizantes, aplicação de sementes, tá aí uma oportunidade para você conhecer a BAMP Agritec. Muito obrigado. Eu quem agradeço, Antônio, nós estamos à disposição. Fica a minha gratidão. E depois do intervalo, nós vamos comentar do setor produtivo leiteiro, que enfrenta uma crise em relação à importação de leite e preços caindo para o produtor. E eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, homeopata, farmacêutica, diretora da Naturofarm. E nós vamos falar das plantas medicinais que controlam o refluxo gastroesofágico. Nós voltamos já, é um minutinho só. Ouça diariamente no rádio, os boletins do Serra Dourada Esportes. As notícias do seu programa esportivo preferido, na 99,5 FM e na rede Serra Dourada. Oferecimento, no campo ou na cidade, precisou, é safra. Pensou em peças de qualidade? Vem para Takagi. 6234-32110 Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara e Tumbiari Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europossos Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro. O canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto. Nem de longe. Nessas horas, é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos. Com você para proteger. Ela se maquiou. Só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada, mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se. Denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A praça é nossa! Agronegócio. Oferecimento moinho fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Caldrin. 20 anos protegendo sua família. Estamos de volta e agora vamos falar de uma situação muito séria. Que é a situação do setor produtivo leiteiro. A Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, ela foi convocada para um encontro proposto pelo deputado Heitor Skuck, lá do Rio Grande do Sul. Justamente para explicar o aumento expressivo na entrada de lácteos no Brasil neste ano. Que vieram principalmente do Mercosul. Este é o principal fator apontado para a queda dos preços do leite aos produtores, que resultam na maior crise já enfrentada pelo setor. De acordo com o Agroestat, que é uma plataforma de dados de comércio exterior do Ministério da Agricultura, a importação de leite em pó da Argentina, do Uruguai, aumentou mais de quatro vezes entre janeiro e maio deste ano, na comparação com os cinco primeiros meses do ano passado. A indústria de laticínio desempenha um papel fundamental na economia brasileira, gerando empregos, fomentando o desenvolvimento rural e garantindo o fornecimento de alimentos essenciais à população. Agora, é urgente que sejam debatidos os efeitos dessas importações desenfreadas e suas consequências no mercado interno. E também abordar as regulamentações vigentes com o objetivo de promover um mercado justo e equilibrado. No mês de junho deste ano, foram importadas 72.800 toneladas de produtos lácteos contra 16.900 toneladas no mesmo período do ano passado. Em termos de valores, as importações passaram de 62.8 milhões de dólares para mais de 282 milhões de dólares, na comparação entre os mesmos períodos, de janeiro a maio de 2022 e 2023. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é homeopata, farmacêutica, diretora da Naturopharma. E nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que eu tenho certeza que muita gente tem esse problema. Nós vamos falar das plantas medicinais que controlam o refluxo gastroesofágico. Doutora Mara Rúbia, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Está tudo bem? Bom dia, bom dia para você, bom dia para todos, né? Graças a Deus vai bem. Então está bom. Doutora Mara, refluxo gastroesofágico, o que é isso? Bom, o refluxo hoje é uma doença gastroesofágico, é uma doença assim muito comum, né? As pessoas hoje, tem muitas pessoas, inclusive bebês, né? Que muitas vezes falam, ah, eu estou com refluxo, a criança está com refluxo, o adulto está com refluxo, o idoso. Hoje é muito comum. Isso ocorre principalmente devido a uma má digestão, né? Muitas vezes no seu estômago ocorre uma alteração no processo digestivo. Porque normalmente você precisa de um pH mais ácido para que o bolo alimentar seja realmente metabolizado e ele seja passado para o intestino, para o dodeno e tal. Para que abra a válvula, né? Que a gente chama pilórica, né? Muitas vezes isso acontece, esse problema digestivo devido a enzimas, devido a vários fatores que acontecem, Às vezes até uma alteração que a própria pessoa tem, esse bolo alimentar, ele começa a voltar. A voltar, né? A voltar em vez de seguir o processo normal. Isso se chama de refluxo, né? Gastroesofágico. Que ocorre devido a muitas causas, né? Inclusive o estresse, a ansiedade, uma alimentação inadequada. Então, são muitos fatores, né? Quer dizer, o sujeito está comendo com a mão direita, na mão esquerda está o celular, Está comendo, está engolindo, está falando ao celular. Exatamente. É claro que isso também faz parte de um processo e desencadeia esse problema de refluxo, que é realmente muito sério. E tem gente que sofre pra caramba com isso. E isso é um quadro que se não for tratado, se não for melhorado, isso vai piorando, né? Cada vez mais e a pessoa pode ter complicações mais sérias devido a esse problema, né? Agora, existem uma série de plantas, plantas medicinais, que ajudam a controlar isso aí, né? Sim, tem várias plantas assim, que melhoram muito esses quadros, né? Porque na hora que a sua alimentação chega no estômago, é importante que o pH ali esteja adequado, quer dizer, que ele esteja áspara, que ocorra a digestão normal, né? E muitas vezes, devido a esses excessos, acontece essa fermentação ali, esses ácidos ficam alterados, ou excesso, ou às vezes falta de acidez, que ocasiona isso aí. Então, tem plantas que vai ajudar bastante. Então, vamos começar com a espinheira santa, coentro e o cominho. Pois é, a espinheira santa é uma planta bem estudada para o sistema digestivo, inclusive gastrite, úlcera. Ela é uma planta que você deve usar com a certa frequência, inclusive de manhã, quando a pessoa já tem o refluxo, né? Usar ela na parte da manhã, para que no intervalo da digestão, você tenha ali uma acidificação, uma alcalinização nesse estômago. Quer dizer, já começa a balancear o conteúdo, vamos dizer, o conteúdo que a pessoa tem no estômago. Exatamente. Entendi. Aí nós temos também a erva doce, camomila e a fenogrego. Todas essas plantas que são digestivas, que melhoram essa metabolização, vamos dizer assim, esse processo digestivo, elas vão contribuir para você melhorar esse quadro ali no estômago que não está muito adequado. Às vezes está fermentando, às vezes não está sendo feita uma digestão adequada. É, e aí também a pessoa começa a ter azia, aquela queimação, né? Azia, queimação, azia, muitas vezes, até soluços, né? Soluços, é verdade. Nós temos também o ninho indiano, guassatonga e o alcaçuz. Sim, plantas ótimas para o sistema digestivo, melhorar ali esse processo da digestão, muitas vezes produzir um pH mais adequado e com isso melhorar todo o seu processo digestivo. Com isso, há o risco, né? Aliás, a possibilidade de melhorar esse refluxo é bem interessante. Tem também a gengibre e aí lá vem ela de novo, a cúrcuma. O gengibre é fantástico, tem uma ação digestiva excelente. É mesmo? Um dos melhores plantas aí para o refluxo seria o gengibre, além da espira santa. Agora, essas plantas... E o cúrcuma, nem se fala, né? É, essa daí nem se fala. Com ação anti-inflamatória, muito importante, muito digestivo, muito boa. Essas plantas que nós estamos falando, muita gente tem aí em propriedades rurais, tem todas essas plantas, agora o ideal é a pessoa vai ao médico, faz um levantamento e dali ele sai com uma receita pronta para utilizar essas plantas. Sem dúvida. É muito importante esse acompanhamento de um profissional, de um médico especialista para que faça um bom diagnóstico e que faça um tratamento adequado. Porque, se não, o risco de ir piorando é grande, né? E nós temos também o uso de água morna, mais bicarbonato, né? É, em jejum, é muito importante, quando você acorda, você tomar água morna. E, de preferência, com umas gotas de limão e um pouquinho de bicarbonato. Isso vai ajudar muito esse processo digestivo. Além disso, é muito importante você usar alguns chás, né? Ali na parte da manhã também. Chás digestivo com o mês que a gente falou. Uma alimentação mais equilibrada entre verduras. verduras, alimentos que não são como café em excesso, como refrigerante, açúcar em excesso. Tudo isso vai piorar o refluxo, né? Então, essa alimentação é fundamental. Quer dizer, na verdade, a pessoa tem que procurar um profissional da área para ver qual é a principal causa do refluxo. Mas, com quase certeza absoluta, é essa maluquice toda que a gente está vivendo, né? Essa vida é muito desorganizada, né? Muito estresse, muita ansiedade. Uma alimentação totalmente... Fora dos padrões. Fora do normal, fora do comum, né? E tem um detalhe, né? Muito industrializado, né? O tal do fast food, que a pessoa quer usar e não quer nem saber se está fazendo bom, está sendo ruim ou bom. É, e esses produtos que são utilizados, por exemplo, para enganar o cliente, vamos dizer assim. Ah, pega essa carne aqui que ela tem o sabor de churrasco. Quer dizer, come essa batata aqui que ela tem o sabor disso ou o sabor daquilo. Quer dizer, esse sabor é tudo produto químico. Tudo químico. Tudo químico que coloca ali e isso é prejudicial. Isso vai piorar, né? Vai piorar a situação muito, né? Todo o seu processo, da sua saúde como um todo. Surge várias doenças devido a isso. Aí o refluxo, a má digestão, a gastrite, o úlcero, então nem se fala. Agora, todas essas plantas que nós falamos, elas têm tanto em tintura quanto também em cápsulas, né? Sim, elas têm chá, têm tintura, têm extratos, né? Extratos padronizados. Então, é importante a pessoa procurar um profissional e uma farmácia de manipulação que tenha habilidade em preparar esse tipo de formulação que vai ajudar bastante. Doutora Mara, no caso de um profissional, uma pessoa que tem refluxo, que tem muita queimação e, às vezes, a pessoa tem que começar até ele mesmo fazer uma pesquisa e começar a observar o que é que está causando essa queimação ou esse refluxo. Então, vai observando o que você come, o dia que você come mais isso, come menos aquilo, para você falar, caramba, eu já estou quase descobrindo o que é. É, que esse alimento não é recomendado para mim. Não é recomendado. Qual é o profissional que ele tem que procurar? É um gastro? Um gastro, um médico especialista nessa área para o diagnóstico e para o tratamento, pode ser o gastro, pode ser um clínico geral e pode ser também profissionais, terapeutas, médicos da área integrativa e complementar. Assim como a própria nutricionista tem a habilidade para tratar também. Nutricionista também tem? Também, muitas nutricionistas têm, né? Porque a alimentação é fundamental. Claro que com um diagnóstico adequado, tanto o médico como outros profissionais podem estar colaborando. Tá certo. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser saber mais, ter mais uma informação mais detalhada com a doutora Mara, basta você entrar em contato através do telefone 62-39-42-7711 ou então pelo celular 62-99-25-8110. Quer dizer, se ligar lá para a senhora, tem gente lá que pode dar mais informações sobre... Sim, nós temos uma equipe farmacêutica lá que pode orientar, né, bem nesses quadros e ajudar no tratamento. Tá certo então. Eu conversei com a doutora Mara Rubia Ferreira de Freitas, ela é farmacêutica, ela é homeopata, é diretora da Naturo Pharma, e nós falamos de um tema importante que é a questão do refluxo. E nós mostramos aí uma série de plantas, plantas medicinais, que podem ajudar muito a controlar ou combater esse problema que você está tendo. Agora, procure um profissional da área, vai atrás de um gastro ou de um clínico geral, faz aí um check-up para descobrir o que é que você está tendo, e aí então você passar a fazer uso dessas plantas medicinais. Doutora Mara Rubia Ferreira de Freitas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e até a próxima. Obrigada, até o próximo. Obrigado. Obrigada a todos. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe, e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvie Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, primeiro impacto continuação.